Estamos de volta com o Manhã da Piedade, estamos conversando com o médico veterinário Márcio Brasil. Eu deixei uma pergunta aí no ar, quais são as doenças mais comuns nos animais que são criados hoje em apartamento? É, então a gente lembra do estresse, né, porque a pessoa confinou e ainda deixa ele sozinho, aí ela volta só à noite por causa do trabalho, o estudo, então o cão tem o estresse, então ele vai ter o chama lambedura acral, né, o cachorro vai se lambendo na pata e dá até uma ferida, uma úlcera, por estresse. Aí a gente vê, assim, tá mais raro, pelos bons cuidados, né, tá mais raro sarna, mais raro problemas de pele, assim, fungo, no sentido, assim, de pegar do ambiente, porque o apartamento geralmente é limpo, não tem terra, então doenças desse tipo, o estresse em questão de gato, ele é obstrução urinária, porque ele não vai ter muito movimento, não vai beber tanta água. O gato, ele sai muito de casa e volta, como é que é, ou ele fica confinado em casa também, não sai de dentro de casa? Ele pode se adaptar muito bem. Porque aquele gato que a gente tinha na casa da gente antigamente, o gato saía, ele estava em cima de árvores, sumia e voltava, ele tinha uma vida mais livre, né? É, evitando acidentes e tudo seria bom se não fosse. Mas vem outros problemas, né, se ele for. Brigas, por isso que a gente recomenda a castração para ficar um animal mais dócil, não querer procurar parceiro fora, né? E também acidentes, né, não seria muito bom. Até essas cercas novas, dá muito, o gato volta para casa, é interessante, ele machuca, mas ele volta. Ele gosta da casa dele. E também brigas, a gente tem visto um surto em Belo Horizonte da esporotricose. Então, é uma doença que gato vai pegar do ambiente, né, da terra, da areia. Até teve um caso de um gato que pegou esporotricose no próprio apartamento. Aí a gente descobriu que essa senhora levava areia da rua e para o gato ter essa, defecar, fazer suas necessidades com a areia da rua. Então, ele pegou uma doença que não era própria de apartamento, mas porque ela teve um manejo inadequado. E isso é igual o frequentador de praia que pode pegar uma doença porque a areia está contaminada de tudo e qualquer tipo de... É a mesma coisa. É. Agora, interessante, Márcio Brasil, com respeito a esse negócio de castração. Certo. O que é melhor castrar? O animal, a fêmea ou o macho? É, a castração vai prevenir mais doenças no caso da fêmea. Sei. O caso do macho, a gente lembra, assim, o problema de próstata, a castração preveniria. E também... O cachorro também tem problema de próstata? Tem também. Tem o câncer de próstata, como o homem tem? Tem. E é hormonal, então a castração iria prevenir. Por que isso? É porque o cachorro, ele não está com a vida sexual dele normal? Seria isso? É porque é influência hormonal, igual na fêmea. Sei. Os ovários, no caso da fêmea, daria aquela piometra, tumores de mama. O hormônio provoca células cancerígenas. Mesmo o cachorro que é criado dentro de casa, ele tinha que ter um contato sexual normal para ele ter uma vida normal ou como é que é? Não. Isso seria bom ou não é? Não tem essa necessidade. Não? Se ele não tem contato, às vezes, com uma fêmea no cio. Sei. Porque é atraída pelo faro. É verdade. Então, ele, na presença da fêmea, que ele vai ter aquele estímulo. Então, não é necessário. Mas a gente recomenda, no caso da fêmea, a castração por várias doenças. Até controla diabetes na fêmea. Também influência hormonal. Então, vamos supor que a gente detecta diabetes na cadela. E como é que se detecta diabetes no animal? É como ser humano. É? Começa a beber mais água, urinar muito. Até a juntar formiga na urina. Ah, e já é sintoma de diabetes. Já é sintoma de diabetes. De animal mais idoso e mais obeso. Uma tendência. E agora, para as pessoas que têm aves em casa, né? Certo. Tipo, passarinho, essas coisas todas. Em relação ao manejo. Em relação ao manejo, a doenças, essas coisas. Os animais, esses animais também, eles podem pegar qualquer tipo de doença também dentro de casa. Por exemplo, uma ração a granel, né? Se for mofada. Por isso que é bom comprar ração fechada. Porque tem a ração adequada para as aves. Também a questão de corrente de ar. Estou lembrando aqui. É mesmo, né? Às vezes, a pessoa deixa a janela aberta à noite. Então, teria que ter uma toalha tampando o viveiro. Tem um tipo de canarinho chamado canarinho belga, né? Porque hoje o canarinho chapinha, ele já vive solto, né? E estão hoje em bandos em vários locais do estado. Mas eu tinha um viveiro de canarinho belga. E, de repente, o viveiro, os canarinhos acabaram. Falei, onde estão aqueles... Vários canarinhos que nós tínhamos aqui e, de repente, eles sumiram assim. Ah, é porque essa galera fica aqui fora e eles estão sendo mordidos pelo mosquito, pelo... Esse outro mosquito muito comum aí que é o... O Aedes aegypti. O Aedes aegypti, etc. E acontece isso mesmo? De eles adoecerem? De adoecerem e morrer. Certo. Já tem descoberto isso. Que o mosquito é um vetor. Que até pernilongo. O meu casilão dizia, ah, o pernilongo está matando os passarinhos. É, a gente já está... Você não fica querendo acreditar muito não, mas acredita, né? É, as pesquisas já vão mostrando. Mas pode acontecer isso? Pode, de transmissão como vetor de transmissão para as águas. Só como vetor de transmissão. Mas não é porque picou um animal daquele e vai morrer. É doenças parasitárias, igual a leishmania no cão, né? Sim. Tem o verme do coração, que o mosquito pica o cão, né? Voltando para o cão, né? Sim. Então, são vetores da leishmania, vetor igual a pessoa, da dengue, né? Na pessoa. Tem pessoas que têm gato, cachorro, tem passarinho dentro de casa, né? Papagaio. E hoje tem esses periquitozinhos chamados australianos, etc. E tem uma série de animais dentro de casa e principalmente as pessoas mais idosas, que às vezes vivem muito sozinhas e conversam com os animais o dia inteiro. Certo. E tem um grande número de animais que têm doenças comuns, né? Aves, cães, gatos e ser humano. A própria esporotricose, né? Que é um surto, então, de gato para o ser humano, para o cão. Sei. Então, a gente recomenda a pessoa, é muito bom, igual o senhor falou das pessoas idosas, é muito bom ela ser em companhia, ela ter, mas ela não precisa de ter essa quantidade, porque até para ela fazer a limpeza das fezes, né? Usar luvas, a questão que a gente lembra também da toxoplasmose, né? Que é uma doença muito arriscada até para a mulher gestante, que o gato transmite pelas fezes. Então, realmente é bom se a pessoa tem, né? E outra coisa, o gato transmite doença, fala que as pessoas que são asmáticos, que têm qualquer problema com a asma, não pode ter gato dentro de casa. A sócia... Tem alguma relação com isso? Não, porque o gato tem uma doença chamada asma do gato, né? Uma bronquite... Ele já tem uma bronquite normalmente, o gato? Ele tem. Talvez o pelo do gato, mas não que ele transmita a bronquite do gato, a asma felina, para a pessoa. São doenças diferentes. Mas o pelo, não só do gato, como do cão também, pode incomodar? Pode. Mas não tem a doença do gato, de asma, fazer a asma na pessoa. Sei. Um problema respiratório do gato não é zoonose para a pessoa. Tem essa confusão mesmo, né? De achar que transmite. Mas se a pessoa é alérgica, são os ácaros, são os pelos. Por isso que é interessante ela escolher mesmo um cão ou um gato que cai menos pelo, ou aquele cuidado, né? De escovar, de tosar. É interessante também que às vezes a pessoa escolhe um gato ou um cachorro de pelo curto. Costumam ser os que mais perdem pelo. Aí vai incomodar muito o ser humano. A rua, para aquele passeio, no fim do dia, na manhã, é recomendável para os animais? É, tem o risco do carrapato, né? Sei. Os ectoparasitas. É recomendado para diminuir o estresse, eles andarem sempre com coleira, para não ter um problema de brilho entre eles. Correrem sempre? Está sempre correndo? É, também é interessante. Agora, antes das vacinas, não. Então, os filhotes podem contrair pelo menos duas viroses. Antes de vacinação, a gente não recomenda. O senhor está numa região muito importante da cidade, que deve ter muitos animais lá. Certo. Que é o bairro... Castelo. Castelo. O seu consultório fica em que lugar? Eu já moro mais distante da minha residência. É? Pois é, mas o consultório fica lá no Castelo mesmo. Não, é no bairro Santa Cruz. Ah, no Santa Cruz? Ah, estou pensando que o senhor morava lá no Castelo e atendia no Castelo. Eu atendo na parte da noite com uma parceria com uma moça. E a gente realmente vê. Você está no bairro Santa Cruz. Santa Cruz. Ah, beleza. Tem o telefone lá? Tenho. É 3426-2882. Beleza. Pois é. Nós falamos com o médico veterinário Márcio Brasil, que conversou conosco aqui hoje sobre o mundo pet, que é muito importante, porque quem não tem hoje um cachorrinho de estimação, um gatinho de estimação ou um pássaro de estimação dentro de casa? Fica aí o nosso abraço e vamos continuando com Manhã da Piedade. A Síria Cacheta continua conosco.